Bom dia! Bom dia! Prontos? Tô cansado? Tô cansado já! Vou muito mais jogar, vou ficar sentado! Espera aqui! Eu tô cansado, eu vou ficar sentado! Acendi aqui também! Sem graça jogar muito, velho! Sem graça! Sem graça! Não! Sem graça! Não! Hahahaha! Faz um acessor jipe com... O que é que ele? Não! Não! Posso acabar apertando F1 sem querer! Hahahaha! Hahahaha! O negócio é o seguinte... Traz o parado lá pra gente jogar na cara! Tá, pera aí! Ah, não vou nada! Hahahaha! É! Hahahaha! Tchau! 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 Combo Eu não posso contar mais com combos Eu não sei se a gente for Meu, eu sei que é precisão desses caras Meu P.A tá bom né? Tá muito bom Deu eu errar? Não Não, não erra não Não, acho que agora eu vou errar não Chupa 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 Takahashi Chupa Takahashi Eu gostaria de agradecer aos velcros Que ajudam na precisão E nos steps Que fazem com que tudo fique perfeito E nesse caminho Eu acabei não fazendo Eu gostaria também de agradecer A cadeira que me apoiou muito nesse momento De canceira E... Ai meu Deus, eu sou muito bom Eu não consigo mais jogar P.A.C.C.L.A.I.V Chica aí, chama a sua amiga aí Cadê a música? Qual? Ah... Ugly Calente de chamada Nightmare Ele foi de opro de Harinn A... Ah Espere aí